Dilante de um supermercado de Divinópolis, foi executado por três bandidos que estavam num carro roubado nessa segunda. Era o primeiro dia de trabalho dele, eu quero que você acompanhe comigo. O segurança André Matias de Souza, de 37 anos, foi morto a tiros no estacionamento do supermercado, no bairro Quintina, em Divinópolis. As informações preliminares é que houveram três armas de calibre 380 e foram encontrados cerca de 40 estojos que foram deflagrados aqui. E no corpo da vítima, pelo menos, só depois do exame na vítima, do exame do necroscópio na vítima, nós podemos precisar detalhadamente. Mas a princípio, pelo menos dez tiros atingiram a vítima. De acordo com a polícia militar, testemunhas relataram que três homens chegaram em um corola preto, pararam bem aqui em frente ao supermercado e de dentro do veículo começaram a atirar. O segurança, que estava na porta, foi atingido e caiu no estacionamento do supermercado. O levantamento preliminar seria justamente a execução, pois as informações é que eles não pediram valores, não abordaram outras pessoas além da vítima. Esta segunda-feira era o primeiro dia de trabalho do segurança morto. Ele entrou no lugar de outro profissional que, segundo a polícia civil, estava sendo ameaçado. Queriam, objetivavam outro segurança que já estava sendo ameaçado. Só que essa segurança não estava de serviço hoje nessa unidade. Uma ex-funcionária do supermercado, que tem medo de mostrar o rosto, conta que o local já foi alvo de vários assaltos. Ela foi vítima de três. Já fui vítima. O último assalto que teve ainda renderam funcionário. Os assalvantes bateram em funcionário. O carro usado pelos atiradores foi abandonado na zona rural de São Gonçalo do Pará, depois de perseguição policial. Segundo a PM, o veículo foi roubado em Lagoa da Prata e estava com placas de outro carro. Dentro do corola preto, os militares apreenderam várias toucas ninjas. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos estão foragidos no meio do mato. Pois é, Minas Gerais, aí, estou aqui na geral, aí a gente fica pensando o seguinte, a gente sai para trabalhar, vem para cá comigo, Guntinho. A gente sai para trabalhar e no primeiro dia de trabalho a pessoa é assassinada. A propósito do princípio do programa, explosão de caixa eletrônico bancário lá em São Gotardo, hoje pela manhã homicídios, assaltos a postos de combustíveis lá em Campanha, o Marlon falando com a gente de dificuldades que tem lá no sul de Minas. O nosso Estado chegou num momento hoje, hoje, dia 19 de julho de 2016, que eu não consigo, eu, Stanley, tenho dificuldades em achar um norte para o nosso Estado. Eu tenho dificuldades. Por mais que eu tente e eu tenho tentado, eu não consigo achar. Não consigo achar. Eu quero reiterar aqui mais uma vez. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Meu nome é Stanley Ramos Guzmã, a minha identidade é M731-747, meu CPF é 827-463-62600, está gravado, pode qualquer um consultar, vão ver as dificuldades que eu tenho na minha vida particular. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu tenho mania, eu tenho obsessão de defender e acreditar no que eu faço. A TV Alterosa é a minha casa e está para nascer, está para nascer. O ordinário que vai falar mal da empresa que eu trabalho, está para nascer. O ordinário que vai duvidar da capacidade e da qualidade do jornalismo que a gente faz aqui. Eu não admito, pode vir de quem quer que seja, eu não admito. Acho bom, acho bom, Ibirité, voltar e mandar para cá a correspondência, dizendo o respeito que tem pela TV Alterosa. Acho bom. É um conselho que eu estou dando, não é uma ameaça, não. É um conselho que eu estou dando. Não brinquem com a empresa onde eu trabalho. Uma adolescente estrangeira.